Hoje o bagulho vai ser o seguinte, mano Hoje vai ser festa aqui em casa Eu vou chamar a festa aqui em casa Vai fazer uma festa aqui hoje Vocês estão aqui em casa hoje E eu vou fazer um churrasco Gole, cerveja, picô Não, vai ser você, mas eu vou curtirar tudo o que esse churrasco precisa Eu posso dar tiro? Pular, cabar com tudo Vai ter famonha? Famonha, vai ter tudo o que você querer Mano, o que você quer fazer um churrasco, velho? Boço? Carne Você? Bole Você? Arguile? Dani? Cerveja? Piscatalhada, vocês querem? Rapariga, rapariga Rapariga, mano Hoje eu vou fazer uma festa, mano Com tudo pago com meus amigos Mano, eu vou fazer uma peçonha Não, juro Eu vou fazer um churrasco brabo Vou chorar Música aí Ping, cachaça Hoje vai acabar com tudo, né? Hoje é dia... Energético Hoje nós não vai ir na academia Hoje o cara não vai ficar doido, cara Hoje é open bar Hoje o bagulho vai ficar louco, rapaziada Então vem cá, gente Que eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer, mano Chama, chama Mano, é isso mesmo, rapaziada Vamos fazer uma festa aqui em casa hoje Fazer churrasco com meus amigos Coronadinho, fala pra rapaziadinha O tanto de dinheiro que a gente ganhou ontem Foi papo de uns dois mil, né? Dois mil reais, rapaziada Gente, eu tenho dois mil reais Dois mil reais pra gente fazer tudo isso aqui Mano, ó, pra comprar carne Picanha Só picanha hoje Esqueça tudo, tropa Esqueça tudo, tropa Gente, é o seguinte Ó, Giovanna, eu tenho dois mil Cem reais de carne e o resto de gole Isso Pode ser? Pode ser, tô com você também Então Rapaziada, como que eu tenho esses dois mil reais, mano? Ontem à noite eu entrei na Colorix, tá ligado? E, mano, eu consegui fazer uma renda extra muito, muito boa, tá ligado? Ontem à noite, mano Foi um papo de dois mil reais que a gente fez na Colorix Foi no Marte ontem Mano, eu vou ensinar vocês, mano Como fazer uma renda extra pra você fazer uma festa Comprar um presente pra você Mano, uma granha boa, tá ligado? Jogando Do jeito que você querer Do jeitinho que você querer Mano Ô, senhor, coloca ontem à noite, mano Eu e o Coronado jogando E a gente ganhando bastante dinheiro pra fazer essa festa aqui hoje Coloca aí Rapaziadinha, é a seguinte, mano Coloquei a minha 7S aqui pra me falar pra vocês da Colorix, mano Coronado, você conhece a Colorix? Ah, tô ninja já A Colorix, rapaziada É um site onde você pode fazer uma renda extra Jogando de uma maneira muito legal, tá ligado? Tudo que a gente ganhar aqui na Colorix A gente vai gastar na rola A gente vai gastar na revoada, mano A gente vai fazer uma mega festa Uma mega revoada aqui em casa Vou colocar essa beira ali embaixo Nossa Mano, tudo que eu ganhar aqui Eu vou comprar de carne Vou comprar, mano, de gole Vou comprar, mano, de tudo, tá ligado? Vou fazer uma mega festa pra rapaziada aqui Então bora lá, rapaziada E você ainda que não fez sua renda extra, mano Na Colorix Já clica aqui no primeiro link na descrição, mano Faz o seu cadastro É bem rapidinho Você vai colocar seu número de telefone Vai chegar um SMS pra você Você confirma esse SMS E coloca uma senha Uma senha muito forte, demorou? Depois disso Depois você vai estar aqui em Minhas Você vai vir aqui em Carteira Recarregar E você vai fazer seu primeiro depósito E eu aconselho você a fazer no Pix Que cai na hora, tá ligado? E o valor mínimo é R$10, rapaziada E tem R$50, tem R$100, tem R$500, tem R$1.000 Bom, depois que você colocou o seu valor É só clicar aqui em Recarregar Como eu já tenho R$2.600 na minha banca Eu não vou carregar agora Mas ensinei a vocês como carrega E no final desse vídeo Eu vou dar um bônus pra vocês Pra você aí que fizer a sua primeira recarga Demorou? Então mano, bora lá Chega de enrolação Coronado Deixa eu escolher alguma cor Qual cor você acha que vai cair? Vai Tá bom, ela calou isso, tá bom Eu tô ligado Tô tirando uma grana aqui, bô Mano, ó Pra vocês que não sabem, rapaziada Tem a cor verde A roxa E a vermelha São essas três cores Que você vai colocar o seu dinheiro E se cair a sua cor A cor que você escolheu Você vai ganhar o dinheiro em dobro, tá ligado? Então eu já vou começar aqui, Coronado Mano, eu vou ir no verde No verde? Eu vou colocar milão Eu ia falar verde também Sério? A nossa intenção tá no verde Vai, confirmei Rapaziada Coloquei mil reais no verde E se cair verde aqui, ó Pode ver que tem um gráfico Tá caindo verde, 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 vermelho Verde, vermelho e verde Mano, a probabilidade de cair verde tá muito maior Então Vamos no verde E se cair verde eu vou ganhar dois mil reais E a gente vai ter milão Tá dele já Milão pra gente comprar gola e carne Tá bom pra você? Tá dele Mano, eu vou fazer a melhor festa que essa casa já viu Rapaziadinha em 3, 2, 1 E agora, mano? Tem que ser verde Verde, então eu perdi milão Não posso perder milão Aí, aí, aí Vem 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 Eu vou mais mil Posso? Milão? Milão Então vai, então Vai, milão, milão Esqueça tudo Milão, milão É Porque, mano, uma festa com dois mil reais, rapaziada Uma festa com dois mil reais é grana, é carne, é gole, hein Rapaz Olha, não vai caber dentro de mim Mas uma festa com dois mil reais, a gente vai comprar cem reais de carne e o resto de gole Ah, tá E esse aqui é só um dinheiro extra do final de fazer Mas é só um final de semana Gente do céu Colocou? Colocou o que? Agora é só esperar Só esperar, rapaziada Vem com a gente Alegria Vem com a gente Calma Ai, rapaziadinha, sai, tá? Chama Isso aqui vai me dar notícia, meu Deus 3, 2, 1 Ai, 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 ai Vermelho, você escolheu vermelho? Vem vermelho, pelo amor de Deus Você escolheu vermelho? Chama, rapaziadinha, chama Vermelho e roxo, rapaziada Se a gente tivesse escolhido o roxo também, meu Deus, a gente ia ganhar nota A forma, a forma Mas já tá neles Não, 4.100 reais, mano, a gente tá tendo aqui, rapaziada Meu amigo É, gente, já tô com 4.100 reais Acho que já tá bom, já Eu não arriscaria mais É, não, o time que tá ganhando não se mexe, tá ligado? E agora eu vou ensinar a vocês, rapaziada, como retirar esse valor da sua conta, tá ligado? Tenho 4.100 reais aqui, você vem em carteira, vem aqui em retirada, vai colocar o valor que você deseja retirar Por exemplo, meu é, vou colocar 2.100 reais É É, eu vou ficar com 2.000 na minha banca, vou colocar Você jogar depois Isso, menino bom, inteligente Aí você vai colocar o seu banco, no caso, coloca o meu aí? Não, vou colocar o meu banco, ó Vou colocar o Leonardo Meu banco aqui, ó, o Itaú Vou colocar aqui a minha senha super secreta Aí, rapaziada, coloquei minha senha muito segura Acabou de sair daqui da minha banca, agora eu só tô com 2.000 reais E olha o comprovante que caiu aqui na minha conta agora Chama Mano, esse é o valor que eu ganhei, tá ligado? Agora, fazendo uma renda extra pra fazer a bata festa E o bônus, o bônus, quero saber o bônus Rapaziada, lembra do bônus que eu falei pra vocês? Você que faz o cadastro aqui no primeiro link na descrição do vídeo, mano Vai ganhar um bônus assim que você fizer o seu primeiro depósito Lembrando que o valor mínimo é de 10 reais E, rapaziada, não é um valor fixo pra cada um Então, o bônus é exclusivo pra você, tá ligado? É só fazer o cadastro aí, colocar o dinheiro E, mano, vem ganhar dinheiro Vem com a gente Vem com a gente Mano, vem com a gente lá com o Allo Rich Porque, mano, o negócio tá rendendo, hein Tô gostando Mano, vamos fazer a festa? Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É, rapaziada, vocês viram, mano Que a gente ganhou papo de 2 mil reais E agora, meu parceiro, a gente vai gastar Chegou a hora de gastar, certo? Vou comprar as carnes, então Só carne de qualidade naquele seu amigo Picainha Picainha Contra 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 Que mais? Linguiça, pão de alho Pão de alho Pão de alho é banho Ô, vou falar uma coisa pra você A gente vai fazer aqui Aqui dentro ou lá embaixo no lago? Vamos lá no lago, lá, né? Hoje de boa Que boa Aí eu pego assaveiro E desço lá embaixo É, um festão Se for, acaba com tudo E tudo Vamos com a gente Quem vai lá comprar? Quem vai lá comprar? Quer ir? Boa, boa Você é o estepe Bora Bora, 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 bora Hoje o balu vai ser louco, rapaziada Tchau Bom, rapaziada Eu comprei tudo aqui E aí, carna 1? Ó, sobrecoxa na mostarda Delis Panceta, dá pra dar aquela porurucada Pancetinha recheada também Que, meu, né? Linguiça com queijo Duas peças de picanha, véi, ó Duas peças de picanha De gordura Chama Comprei queijinho também Pão de alho, véi Pão de alho Churrasco completo Sexta-feira Os molhinhos Os molhinhos, mano Esse, eu comprei um molhinho Porque eu não tô comendo McDonald's ainda mais, né? Mas esse molhinho aqui Tem gol de McDonald's Comprei marionese Barbecue, tudo mais E tudo isso Deu 670 reais E ainda temos que comprar o gole Então, mano Tá dando Delis Tá dando certinho Posso gastar 2 mil reais hoje nesse churrasco Tá top Churrasco Delis E bora Vamos pagar Rapaziada Vou passar aqui o QR Code Vai um pouquinho pra trás Vai um pouquinho pra trás Vai um pouquinho pra trás E... Tome Passei no Pix Esse é o comprovante pra nós Delis Aí, rapaziada Boa Bom, rapaziadinha Mano, parei aqui É só ver aqui embaixo, mano Desci o gesto também Olha lá, mano Todo mundo colando Todo mundo colando Mano, olha só essa saveira Você tá maluco Rapaziada Agora eu vou abaixar a bichuda Nossa senhora Olha isso Meu Deus do céu Olha isso Nossa, rapaziada do céu Olha essa saveira aqui, velho Tá maluco Bom, rapaziada Descemos tudo E aí, Julinho Deu certo o jet? Tá gelado, hein? Tá gelado a água E aí, Boca Vai ter coragem hoje? Bora Tô com você Ó, o Boquinha já desceu A mesa do churrasco Ô, vai pegando o churrasco aqui Ô, Jotinha Menor Pra nós comer uma carne Pô, já vou Já vamos montando, então Rapaziada do céu Boa, rapaziada Jete na água Que tá piga Nossa, que legal Vira, acima a chave Vamos basear Depois desse mega tom passo Que eu levei aí Tô treinado, hein Nossa, que tomo feio Eu levantei no grau E caiu pro lado Juta aí, Jotinha Quer vir também, Sky? Com nós? Quer entrar aqui, mano? Vem Vem, vem A Sky é doida pra entrar Segura aí, Jotinha Bora, bora Tá porra, velho Molhou do brilho aqui Aqui, ó Eu vou colocar no sport agora, Jotinha Segura Boa Cara, agora eu vou preparar as coisas pra andar de wayne Já era, eu acho Já era, eu acho E aí, Carlão Molhou muito ou não? Nossa, mano Olha, é chato Caramba Ah não, eu queria lavar aqui um pouquinho o ambiente pra nós ficar, né? Tá certo Pessoa, né, velho Gostou, Jotinha? Gostei Já que não anda mais, então Então, Jotinha, agora você vai ser meu cameraman Beleza Ó, o seguinte, nós vai... Quem vai ser o primeiro? Quer a gente que eu já puxejar? Eu vou ali na... No churrasquinho? Tipo assim, se eu for, eu não vou poder ficar puxando Só se eu der uma vartinha, que você ia ficar ali na churrasqueira Demorou? Pode ser Quer subir? Coloca o EIC É, o EIC, o EIC Bora Bora, bora Aê Filma eles Olha aí Isso aí Rapaziada do céu E aí, Boquinha, curtiu ou não curtiu? Nervoso E aí, o churrasco tá com a maê Ô, a Gla... Aí, aí, aí Aí eu vi vantagem, hein Trouxe o gole pra nós? Ó, já vai buscar o gole E aí, Glaça Oi, tudo bom? Ô, Julinho Você não quer se manhar, não? Você não quer se manhar, não? Então pilota eu, então Que eu vou pular pra água Tá gostoso ou não tá? É, rapaziada Agora você já trouxe o gole O piloto já tá sendo feito Mano, estamos andando aqui de jet Mano, aqui na frente de casa Agora é minha vez de andar de wake, mano Aqui, eu sou o mais brabo de wake que tem nessa casa, mano Mais brabo Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês depois Ô, Julinho, leva ela aqui Ó, esse aqui vai ser meu cameraman Quando o Coronado sair demitido, ó Aí, rapaziadinha Chegou os goles Delis, mano Acho que isso aqui dá por hoje, né, gente? Aí, ó Coisa boa Coisa boa Aqui, ó Churrasqueirinha de tijolinho Delis E aí, Boquinha Você que vai dominar o churrasco pra nós? Cadê o seu rolê? Foi top, hein, Bo? Foi Tá quebrado já Eu imagino Eu imagino Gente, isso aqui cansa muito, velho Julinho, agora é minha vez, hein? Popa Ó que eu vou, hein? Agora o pai que vai Vai ensinar vocês como é que entra Isso aqui Não vou pegar com o né, não Se for, né, não sai da cabeça Nem por decreto Bora Tá frio? Não Duvido se não Pô, rapaziada, mano Andei pra caramba Olha quem chegou pro rolê Renato Cordo Mano Esse rolê tá sendo patrocinado Pelo Láudahant hoje Ah, é? Com a minha vontade Vou na igreja à vontade Sério? Eu também queria começar a festa Agora o Julinho Quer andar de wake? Mano, eu andei Pule pra lá Pule pra lá Pulei dois rochas Um pra você Um pra mim Ah, moleque Você não vai comer carne Pro teca? Eu já comi, mano Demorou então Você estava desconvinado Pra minha festa Sai, Bruno Você tá ali, ó Do ladinho ali Não, não pode Não, fora de casa Por favor Deixa o meu aguilho aqui Que é meu Pode ir embora, Bruno Não, mas não é dele, né Não, é o meu Eu montei todos Eu montei pra você Tá vendo, né? Eu falo pra esses funcionários Ele tá ficando cada vez mais forgado Olha, porque essa mulher é ingrada Quer andar aqui? Tá um pouquinho, mano Faz tanto tempo que eu não ando aqui Acho que eu já tolei Foi no meu ainda Sério? Meu vinte vai tendo Pode andar, nego Deixa eu ver no que que eu moro com o leite, mano Não, tá frio Você não vai andar de wake, não? Não, não Vocês falam que dói tudo o braço Depois, olha o tamanho do meu braço Nossa, mano Dói, dói a perna, velho Seu braço é gigante Já dói Imagina o meu Mas bom, rapaziada Agora eu vou gravar um mega videoclipzão pra vocês Pra ver como que tá o rolê, tá ligado? Mano, boquinha já tá no churras Vamos montar um copão aqui Andar de wake Hoje pode Pode tomar um monte? Ah, hoje o Carlão liberou pra nós Que rosquinha de leve, né? Pegar mais então, Carlão Manda vim mais Então, meus parceiros Em 3, 2, 1, mano Segura esse mega videoclipzão Que eu vou fazer desse rolê, mano Tchau Tchau. Tchau. E aí, rapaziada, tá chegando mais convidado ali. Tô vendo, tô vendo. Ó lá, ó. Tá vindo os meninos. Ô, peraí, peraí. Para uma festa, eu trouxe uma dupla sertaneja pra nós. Dupla sertaneja? Buscar ao vivo pra nós. Ah, demorou então. Ao vivo no lar. E aí, Dani? Cadê a dupla sertaneja pra nós? Vitori Daniel. Aê! Não, agora de verdade, quem que é a dupla? Olha lá os meninos. Olha lá os meninos. Olha como vem. Mano, essa festa que vai até de madrugada, hein? Olha aqui, ó. É o DVD pronto, ó. Ó, tá aqui, ó. Ao vivo no lago. Boa. Agora é pra quem gosta de sushi, hein? Eu. Nossa, eu gosto de sushi. E quando passar do portão Só os modão agora, hein? A festa dos seis não tem nem cantor aí, ó. Chama. O quê? Mas por dentro eu quero te prender Ah! Se você resolver não voltar Boquinha. Channel. Eu só quero o melhor pra você Gostoso, hein? Pega aí, pega aí, pô. Teu cachorro tá comendo direto da grelha, ó. Tá aqui. Tá comendo? Meu Deus. Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou Aê! Chegou, chega! Esses meninos, hein? Parece que tem que ter boda. Agora festa não, bebê! Bom, hein? Ô, vem comer aqui, ó. Ô, Bruno, vem aqui comer, mano. Deixa eu fumar aí. Demorou, Bruno, né? Nós tamo junto, hein? Nossa, mas é uma armita, cara. Que desfeita. É, eu fiz uma festa pro cara. Viu só pra ele, mano. Puta que pariu, ó. Acabou com churrasco, mano. Não, a carne tá inteira ainda. O churrasco vai ficar. O que que aconteceu, o Boquinha aí? Ah, mas colocaram o tijurinho. O Du passou e... Bicou? Bicou. Nossa, mano. Acabou o churrasco. Nossa! Olha o que aconteceu. Eu tenho certeza se foi o Boquinha. Eu nem cheguei perto. Eu tenho certeza se foi o Boquinha. Você quer ver seguro? Eu vou pegar o tijurinho aí. Olha, olha, olha. Trabalha em equipe, trabalha em equipe. Calma, gente. Eu tô segurando. Pera aí, eu não consegui... Não peguei. Olha lá, olha. Olha o pai fazendo coisa errada, ó. Boa, boa, boa. Meu Deus. Quero só ver, quero só ver. Vai cair o resto dos outros tijolos. Ai, segura em boca. Ai, boa. Eles arrumam uma. Cai dois tijolos lá, ó. Ai, isso. Boa. Boa. Trabalha em equipe. Esqueça tudo. Pega com a mão, gente. Tá com medo. Ah, o negócio pegou um fogo. Isso aqui é pesado, hein. Corta muito essa lava dessa carne aqui, mano. Meu Deus do céu. Tô com fome, mano. Churrasco de picanha aqui. Léo, fazia tempo que eu não dava em jet skin, mano. Nossa, o jet é muito gostoso. Coisa boa. Não tem entilha, é nervoso. Coisa boa. Queimou? Não. Troca, velho. Nossa, o bagulho tá quente aqui. Posso apanhar um pouquinho? Isso. Isso. Aí, Vitão. Aí, Vitão. Boa, garoto. Aí, cara. Boa, mulher. Aí, tá bom. Aí, ó. Coisa boa. Boa, boa, boa. Vou dar uma marcha de jet, velho. Aí, Skyzinha. Vamos dar rolê pra ela agora. Vai. Dá tchau pro papai. Tchau. Tchau, Skyz. Bom, rapaziada. Já escureceu, mano. Já acabou a grande festa. E, mano, eu espero que vocês tenham gostado muito. Porque, de verdade mesmo, eu gostei, velho. Foi um dia diferente, tá ligado? Que a gente esteve aqui em casa. Um dia, mano, só pra rolê, só pra curtir, tá ligado? Fazia muito tempo que eu não andava de jet. Andava de wake, tá ligado? Pegava a rapaziada toda, fazia um churrasco. Então, mano. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito like. E é nóis, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. É nóis. Valeu, falou aí. Fui, rapaziada.